Vamos lá então, esse exercício rítmico, você vai fazer uma coordenação agora com aquela mesma escala pentatônica e agora com o ritmo aqui na mão esquerda de baião, a clave de baião, tá? São quatro as claves de baião que nós vamos usar, essa é a primeira, tá bom? A primeira é a mais simples, a primeira é aquela assim ó Essa clave é conhecida também como capoeira, se eu não me engano Você pode fazer várias variações dela, a gente vai trabalhar só com essa aqui por enquanto Aqui ó, você vai fazer então Essa coordenação da clave do baião com essa escala pentatônica E aqui tem um detalhe que é muito interessante Se você tocar a escala pentatônica com uma articulação bem pura mesmo Bem motora né, com articulação tá, 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 bem metralhadora O resultado é esse ó Eu tô errando aqui a clave, desculpa Tá vendo? Então beleza, isso é uma sonoridade meio assim, meio sem sal Sem, meio sem swing Apesar de a clave mesmo já ter um swing muito massa né Mas é legal quando você acentua algumas notas aqui na sua mão esquerda, direita Tá, 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 tá Pra dar um molho, pra dar uma gingada tá, então fica assim ó Tá vendo? Aqui eu fui mudando por articulação né Você pode improvisar essa articulação Ou senão você pode especificar Eu quero fazer essa aqui Ou pode ver Ou só o que eu quero fazer O sentone de três em três é Apesar de ser bem mais difícil assim, tá bom? Mas você pode escolher aí qual você prefere, tá? Eu gosto de brincar improvisando mesmo Tá certo? Então fica assim, né? Eu comecei a improvisar até a mão esquerda Porque a coisa começa a te levar, o gingadão, né? E dá vontade de dançar no piano O que você tem que fazer então É esse exercício depois da mão Invertida Então o que você vai fazer depois é Fazer a clave na mão direita E a frase na mão esquerda, tá? Ah, mas aí é que parece que perdeu o molho A mão de esquerda Você pode fazer também aí As articulações Para dar aquele swingadão Beleza? Próximo vídeo então A gente faz o exercício juntos A gente faz o exercício juntos